Música São Paulo, teu jesuíta, com seu colégio, predominou São Paulo, teu bandeirante, fez uma estrada, não mais parou São Paulo, teu operário, a ferramenta, fez devoção E agora de toda parte, São Paulo inteiro, faz mutirão São Paulo, de pau e pedra, São Paulo, de pedra e cal São Paulo, fazendo a ponte do progresso nacional São Paulo, de pau e pedra, São Paulo, de pedra e cal São Paulo, fazendo a ponte do progresso nacional Música São Paulo, de uma semente, fez um milagre da progressão São Paulo, de uma oficina, fez uma indústria com precisão São Paulo, braço de aço, rodando a roda do meu trator No meio das engrenagens, nasceu uma roda cheia de amor São Paulo, São Paulo, de pedra e cal São Paulo, fazendo a ponte do progresso nacional São Paulo, de pau e pedra e cal São Paulo, fazendo a ponte do progresso nacional São Paulo, de pau e pedra e cal São Paulo, fazendo a ponte do progresso nacional São Paulo, de pau e pedra, São Paulo, de pedra e cal São Paulo, fazendo a ponte do progresso nacional São Paulo, de pedra e cal